Fala, rapaziada, beleza? O VQS é bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui novamente com o Pokémon GO aqui pra vocês, né? Eu tô dirigindo, né? Eu sei que é errado fazer isso, mas tudo bem, né? Bom, eu tô aqui em outra cidade, eu vim trazer alguns amigos aqui na casa deles, que eles moram na cidade vizinha aqui de Londrina. E tô voltando pra Londrina agora pra ver se eu encontro algum pokémonzinho, não sei. Sei lá, vamos ver o que eu consigo encontrar. Eu já peguei muita coisa, mano, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Eu peguei muitos pokémons, provavelmente eu vou no lago, velho. Provavelmente eu vou no lago, aquele perto de casa, pra ver o que eu consigo pegar, né? Então, meu, se você tá gostando de Pokémon GO, já sabe, já deixa que ele vai quiser um maroto aí, beleza? Eu peguei vários pokémons hoje, porque eu tinha um Lurie, eu fui na uma faculdade aqui em Londrina hoje, só que eu não consegui gravar, porque tinha muita gente, tinha muita gente mesmo, velho. Tipo, muita gente mesmo, eu vi até com vergonha de pegar a câmera, mano. Deixa eu fazer outro, ultrapassar aqui. Então eu vou pegar a rodovia agora, que eu não posso ficar com a câmera na mão, né, que é errado. Então eu já volto, galerinha. Então, ó, onde eu tô? Onde eu tô dirigindo, mano? Ó, vai dar merda daqui a pouco, vai dar merda. Dá merda, ó. Atropelar alguém jogando Pokémon GO daqui a pouco. Então eu já volto, galerinha. Vamos ver se no drive-thru do McDonald's tem alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. É, não tem nada aqui no drive-thru mesmo, ó. No McDonald's não tem nada, só para ver se eu tô no drive-thru do McDonald's. Eu vim almoçar agora, são seis da tarde, sim. Vamos ver o que tem aqui perto. Não, só tem Zubat e Goldin, né? Olha aqui o que eu tenho, galera, ó. Esse daqui foram todos os Pokémons que eu peguei hoje, ó. Ó, Dix, Zubat, Pidge, peguei a Butterfree. Muito legal, eu achei. Eccas. Peguei um Abra. Peguei um Bulbasauro lá na coisa. Peguei três do outro. Peguei um Psyduck. Um Horsia. Pediotum. Peguei bastante coisa até. Peguei bastante coisinha até. Ó, Ives, tudo mais. Tá bom, tá bom. Foi um começo bom para a gente. Eu vou agora comer. Eu vou ali no lado agora, porque eu tô morrendo de fome. Eu vou ali no lado. Ó, com o resto do McDonald's. Ai, ai, que engraçado. Então, é isso aí. Eu já volto. Foda que eu tô com 23% só de bateria no meu celular. Vamos ver se dá tempo, né? Vamos ver se dá tempo que eu quero fazer. Então, eu já volto, galerinha. Bom, galera, é... Meu, ó, que onde eu moro, tá um movimento do caramba. Eu não sei porquê, mano. Eu ouvi uns caras falando que tinham roubado um celular de uma menina jogando Pokémon Go, velho. Não sei. Bom, acabei de comer. Agora eu tenho que atravessar essa ruinha aqui. E eu vou... Ali, ó. Ali é um lago. Tipo, um lago. Eu vou ali ver o que tá acontecendo. Porque tem muita gente jogando Pokémon Go. Eu tenho uns 20% de bateria no máximo, velho. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Eu coloquei alguns ovos na incubadora também. Olha o pessoal jogando Pokémon Go. Bom. Galerinha jogando. Hã? Não entendi. Pokémon. Você viu? Isso daí tá unindo as pessoas, velho. Tá unindo as pessoas, filho. Vamos lá, né? Vamos caixar, né? Vamos caixar. Aqui na frente de casa é um bom lugar pra ficar caixando. Eu vou abrir o Pokestop que tem aqui. Deixa eu pegar meu celular. Ó. Aqui é o lugar da hora. Vamos ver se eu consigo abrir já o Pokestop. Consigo. Vamos ver. Vamos ver quatro Pokébolinhas. Nada demais. Beleza. Vamos ver o que tem que... Uh! Uh! Tem um Bubassauro aqui perto. Vamos ver se a gente acha essa Bubassauro aí, filho. Vamos ver se a gente acha essa Bubassauro. Eu adoro todo mundo que passa, velho. Todo mundo que passa fica me olhando com essa câmera gigante na mão. Não deu nada, não. Não deu nada, não. Vamos ver. Vamos ver se a gente encontra alguma coisinha aqui. Duro que eu tô com 16% de bateria, velho. Nossa senhora. Quase fui atropelado. Quase fui atropelado jogando Pokémon. Pokémon. Nossa, meu coração parou agora, juro. Meu coração parou aqui agora. Juro, velho. Eu quase fui atropelado jogando Pokémon, sério. Por uma bicicleta. Eu quase fui atropelado jogando Pokémon Go por uma bicicleta. Entendi. Boatos, galera. Que... Uma pessoa caiu dentro do lago, mano, jogando Pokémon Go. Tipo, nesse lago aqui, ó. Daqui a pouco eu vou cair, mano. Opa, achei. Achei, achei, achei. Achei, achei, achei. Achei, beleza. Aqui é o Ferry. Beleza, acertei. Vamos ver se eu vou pegar. Um. Ai, filho da mãe. Eu não tenho Raspberry lá, mano. Eu ainda não comprei, mano. Ainda não comprei, velho. Dois. Três. Pegamos. Boa. Boa, boa, boa. Pegamos uma KF Clefriar. Primeiro é a KF minha. Olha lá que bom dia. Boa. CP bom. Bonzinho até. Beleza. Vamos continuar aqui. Aqui perto tá com o Mad Carp. Mano, tô vendo que eu gostei de atropelado hoje aqui nesse trem, né? Ó. Outro Pokestop ali. Outro Pokestop. Tipo, olha que cilindro, né? É um lugar onde as pessoas caminham aqui, tá ligado? Tipo, um lugar de bicicleta. Então por isso que eu tô gostando de atropelado várias vezes. Vamos ver aqui se a gente consegue montar alguma coisinha. Tô com medo, mano. Tô com medo, sei lá. Mostra isso, mano. Você é louco, tio. Eu vou ficar aqui perto. Aqui perto é o muro. Que eu posso pegar o Pokestop. Nossa, eu não vou conseguir subir isso daqui. Que é uma câmera e celular não. Nem fudendo. Agora eu vou. Nossa, tá falando que eu vou ser atropelado hoje. Vamos. Tá longe. Tá longe. Calma, gente. Calma. Calma. Vamos até aqui em cima ver se eu consigo. Será que já dá? Será que já dá? Será que já dá pra pegar o Pokestop? Dá, boa. Peguei. Três Pokébolinhas. Show. 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 Deixa eu ver se eu tenho incenso aqui, mano. Não tem. Tá. Deixa eu ver aqui. Falou só mais um quilômetro pra me abrir. Primeiro eu vou chocar. Show. Tá. Agora eu não sei onde que tá esse bobassauro do caramba. Olha, tem um... Essa aqui também. Essa aqui também. Vou andar mais um pouco pra frente, velho. Ver se eu encontro alguma coisinha. Senão eu vou voltar. Olha pra onde é a minha casa mesmo que eu acho que é mais fácil, velho. Mano. Olha que sinistro, mano. Que sinistro. Olha 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 que sinistro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto